A Associação de Treinadores de Futebol de Cabo Verde homenageou antigos treinadores de futebol na Ilha do Maio pelo seu contributo em prol da elevação da qualidade desta modalidade durante as décadas de 80 e 90. Segundo o representante da Associação na Ilha, Alírio Martins, avançou a Agência Cabo Vertiana de Notícias que esta iniciativa visa reconhecer o trabalho que os treinadores de futebol fizeram naquele período que considerou-te muita dificuldade, mas que graças ao esforço e dedicação conseguiram concretizar a missão que precisou e está a ter reflexos hoje na qualidade de futebol que é praticado na ilha. Conforme o representante, conseguiram identificar inicialmente 30 treinadores, contudo nem todos puderam estar presentes por motivos vários e os que já faleceram foram representados por familiares. Alírio Martins avançou ainda a criação de um cartão para os antigos treinadores, de modo a isentá-los do pagamento da entrada no estádio municipal para assistir os jogos. Neste particular, garantiu que estão a trabalhar juntamente com os parceiros para que venham a ser uma realidade já na próxima época futebolística. Avençou ainda que a formação dos treinadores consta no plano de atividade para este ano. Pelo que aproveitou a ocasião para exortar os clubes e os amantes desta modalidade para participarem ativamente nas suas atividades, lembrando que pretendem realizar mais uma atividade de reconhecimento ainda este mês para abranger aqueles que, por motivo ou outro, não puderam estar presentes. Por seu lado, o porta-voz dos homenageados, Anselmo Agas, diz que este é um reconhecimento justo, tendo em conta que ele e os seus colegas fizeram muito numa altura em que tudo era escasso e nem sequer possuíam formação ou meios para realizar um treino como deve ser. Mas diz que, graças ao empenho e amor ao futebol, conseguiram fazer alguma coisa que hoje está dando o seu fruto. O porta-voz definiu ainda que é preciso apostar mais na formação de novos treinadores para que o futebol na ilha possa evoluir cada vez mais, embora admitiu que hoje em dia a qualidade do futebol praticado no meio está num bom nível. Por fim, defendeu uma forte aposta nessas escolas de formação de jogadores.